e vamos aí para mais um vídeo eu estou novamente aqui na rua das flores agora já são umas 6 e 10 da tarde e fazendo algumas entregas na Vila Angélica agora estou aqui na rua principal vim fazer a entrega de um carregador para um cliente aqui também apesar da pandemia anda bem movimentado aqui o bairro olha a pista ali do lado esquerdo como que está bem movimentada olha a quantidade de carro vindo aí olha a quantidade de carro vindo agora sabadão 6 e 10 da tarde esses carros estão vindo sentido Cesario Lange e Cesario Lange para o centro de Itatui vou encerrar mais um vídeo até o próximo fui